Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Eu sou o Ribota e estamos uma vez mais em direto da Loja de Setúbal. Já sabem que nos podem acompanhar através das nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Podem-nos deixar as vossas questões, que nós, no decorrer do nosso Workshop, tivemos a oportunidade de darmos uma resposta imediata, senão, mais tarde, iremos dar resposta a todas as vossas questões. Tema para hoje, faço a poda da minha árvore de fruto. Deixem-se ficar na nossa companhia durante a próxima hora, pois iremos dar dicas bastante úteis sobre este assunto. Os tipos de poda, as funções e benefícios decorrentes das árvores, as podes de algumas plantias, nuvens plantas e até a topiária. Para nos falar sobre este tema, temos uma apaixonada pela agronomia, pela jardinagem, enfim, pela natureza. Filipe Mateus de Almeida. Olá Filipe, bom dia, bem-vinda, obrigada pela tua presença. Antes de mais, eu propunha que começasses por explicar o que é a poda. É um tema que nós estamos, ouvimos falar muitas vezes, estamos familiarizados com este assunto, mas acredito que haja muitas pessoas que não saibam do que é que se trata. Obrigada pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. É muito simpático da vossa parte levarem o conhecimento às pessoas, ao público em geral, porque todos nós temos o nosso cantinho lá em casa, nem que seja um vazinho, que nos cria, suscita emoções e queremos ver as coisas bem cuidadas. Por isso, parabéns ao Roa Merlain por estas iniciativas que são realmente fantásticas. E realmente, para fazer a poda, que é o que me traz aqui hoje, temos que conhecer e compreender alguns mecanismos de desenvolvimento das árvores. É extremamente importante percebermos como é que elas funcionam. Então, quando estamos a falar em árvores, as primeiras coisas que nos vêm à cabeça é a forma. E há muitas formas distintas nas árvores. Temos formas, tipo o pinheiro do Natal, que é comprido e alongado, e temos tipo a macieira, que é mais em forma de bola, mais arredondado. Então, temos que perceber também que, quando vamos podar, temos que respeitar também a forma natural de cada planta. Por isso, temos que observar. É extremamente importante. E de que forma é que o podemos fazer? Vamos ver como é que podemos fazer. Para saber como é que podemos fazer, temos que saber, então, como é que funciona a primeira árvore. Então, vamos ver. Não nos podemos esquecer também que as árvores têm uma determinada altura genética, como nós, que herdamos dos nossos pais, como os animais, etc. Tudo o que é natural tem uma altura genética, a altura de crescimento que pode atingir. Por exemplo, uma secóia, que vai mais de 100 metros, ou uma macieira, que anda ali pelos 20 metros ou menos, se for numa produção intensiva, em que nós queremos que a planta nos frutifique mais e que a colheita seja mais fácil. Portanto, vamos ver como é que vamos tratar as plantas para fazer estas podas. Temos também que pensar que, muitas vezes, a forma natural da planta não é a forma que nos está a ser apresentada, o exemplar que temos. E porquê? Porque, por exemplo, há ventos dominantes em zonas que já todos devem ter observado. Ou então, observem, por favor, em zonas costeiras, quando temos pinheiros, em zonas donares, os pinheiros ficam muito mais rasteiros e inclinados para o lado. Aquele crescimento vertical não é tão observado. Mesmo em cidades ou nos nossos jardins, se houver túneis de vento, zonas com vento muito iluminante, a planta tende a tombar para se proteger. É normal. Todos nós nos defendemos. Então o vento vai influenciar. O vento influencia imenso. O sol e a sombra também. Se nós temos uma zona com edifícios em que a planta está muito à sombra, a planta vai estar a estiolar, que é assim uma palavra, eu vou dizer algumas palavras, vou tentar explicá-las. Ok. Estiolar é quando a planta começa a crescer em crescimento, em altura, não se desenvolve para o lado como é o seu crescimento natural, porque vai à procura do sol. Isso vê-se muito nos relevados. Eu, se calhar, algumas vezes vou dar estas dicas com os relevados, porque é a minha especialidade, são relevados. Então devemos ter em consideração, portanto, o vento e o sol, antes de iniciarmos a tarefa da poda, não é? Exatamente. Para saber como é que a planta vai crescer naturalmente. E vamos ajudá-la. A poda é no sentido de ajudar a planta. As podas nunca é para sacrificar a planta. Muito pelo contrário. Todo esse conhecimento é feito antes. Antes, a tal observação que temos que fazer em cada exemplar. Depois, vamos falar também, há muitas técnicas-chave, não é? Que nós devemos usar, mas antes de fazer essas técnicas que eu vou explicar, temos primeiro que perceber como é que aquela planta que nós vamos podar se está a comportar no ambiente em que está inserido. Então, esse passo é fundamental, não é? É fundamental. Temos outra questão que é importante nós vermos. É se temos gado. Nós em Lisboa não temos. Estamos em Setúbal. Aqui, algumas zonas à volta de Setúbal até têm as suas ovelhas e as cabras. E mesmo nas zonas mais rurais do país também. E às portas de Lisboa já temos uma zona bastante rural, que as pessoas gostam de ter os seus animais, não só os de companhia, mas os de produção, no fundo. E muitas vezes estão à solta e alguns deles fazem parte, já um bocadinho também, da família. E andam ali à solta. E muitos deles fazem, roiem e fazem cortes nas árvores, principalmente quando são muito novinhas, e que nos vão danificar também a zona embaixo da árvore. E aí também temos que ter atenção, porque isso vai nos estar a danificar as raízes. Ok. Pois é. É, e pois é. Nós, para pensarmos na parte aérea, temos que pensar na parte radicular também. E isto é só poda. Isto a planta é um conjunto vivo e temos que a pensar no geral. É extremamente importante. Então temos que pensar que nós, numa árvore, vamos ter vários lançamentos. Vamos ter o tronco principal, vamos ter os ramos e os raminhos mais pequeninos. Ponto número um, devemos fazer sempre as podas quando os ramos estão mais pequenos. Sempre com as dimensões mais pequenas. Mas por normas as pessoas têm a ideia do contrário, não é? Quando estão maiores é que vão iniciar a poda. Pois, mas nós devemos fazer isto é a poda. Peço desculpa, isto é a poda de formação. E se nós formarmos bem uma poda, uma planta, vamos precisar de podar menos. As podas, lá está, é para nos auxiliar. Mas já lá vamos aos tipos de poda de formação, de manutenção, de limpeza. Já vamos detalhar isso também um pouco mais. Vamos pensar também que quando estamos em meio urbano ou nas nossas casas, não precisa de ser um meio muito cidadino, basta numa aldeia, o que seja, temos que pensar também na precipitação, na chuva. Temos que pensar se vamos ter chuva, se não vamos ter chuva, como é que isso vai influenciar o desenvolvimento da planta. Se temos zonas com edifícios, com os vidros, as janelas espelhadas, que nos vão refletir a luz ou não, porque podem queimar as plantas. Pode ser demais. Até pode ser benéfico e ajudar a fazer a fotossíntese, porque traz alguma luz à planta. Temos que pensar numa série de fatores que vão influenciar no desenvolvimento da planta. E as plantas são muito, muito, muito nossas amigas. Fazem-nos o controle de alguma temperatura. No inverno nós temos as temperaturas um bocadinho mais altas, se tivermos plantas. Isto em meio urbano, não é? Isso é muito interessante. É, faz-nos a filtragem do ar, algumas partículas de poluição criadas pelos automóveis, vai-nos dar o oxigênio, que precisamos de todos. Portanto, vai purificar o ar. É extremamente importante. As plantas também nos vão salvaguardar a privacidade, vão-nos dar alguma privacidade. Se estivermos num jardim e conseguimos pôr plantas, conseguimos ter uma privacidade muito maior e não temos os vizinhos olhar lá para dentro. E de uma forma natural, não é? De uma forma natural. Uma situação muito importante, que eu acho que a maior parte das pessoas às vezes não pensa, é a forma como as árvores em meio urbano nos podem ajudar para controlar o trânsito. E às vezes as pessoas reclamam com as árvores porque fazem sombra na janela ou porque está muito perto da janela e não querem as árvores naquele local. E de que forma é que pode acontecer? E isso pode acontecer. Por exemplo, temos uma zona com uma escola e se tivermos uma estrada muito aberta, sem árvores, sem vegetação, os carros têm tendência natural de acelerar. Se nós impusermos obstáculos visuais, as tais plantas, os carros têm tendência a abrandar a velocidade. E isso numa zona onde há crianças é extremamente importante. Claro. Porque às vezes sacrifica-se a tal janela da pessoa que mora ali ao pé em benefício das crianças todas que moram, da segurança de todos nós. A árvore em meio urbano não é só o oxigênio, tem muitas funcionalidades e é extremamente importante. Então vamos ver como é que as conseguimos ajudar. As árvores, pode ocorrer também aqui algumas dificuldades em termos de desenvolvimento das árvores nas nossas casas, ou em meio urbano também, que são os pavimentos, o chão. Muitas vezes tem-se a tendência a fazer as casas e pôr o entulho na zona onde vai ser o jardim. E depois a zona onde nós queremos que as raízes cresçam e se desenvolvam, tem um bocadinho de terra e para baixo tem entulhos que têm químicos nocivos às plantas, tóxicos, e as raízes chegam ali e param e não se desenvolvem. Então temos que dar espaço às raízes, não é? Temos que dar espaço às raízes, por isso há estes obstáculos também que às vezes são gerados por nós não conscientemente e vai-nos criar depois alguns obstáculos no desenvolvimento natural e saudável das plantas. Porque o que nós procuramos no fim, no meio disto tudo, é a sanidade da planta, é que a planta esteja saudável e que nos permita ter uma floração ou frutificação bonita, útil, abundante, sem sacrificar a própria planta. E então, para acabar esta parte da compreensão das árvores, nós temos dois mecanismos fundamentais nas árvores. É o mecanismo, é a parte mecânica da árvore, que é a ancoragem das raízes que seguram a planta ao chão, que não a deixam tombar, não é? Faz ali de âncora. Temos o tronco que nos guia as árvores e temos também a parte aérea, a parte das folhas, dos raminhos mais pequenos, que nos controlam também o vento. Em termos químicos da planta, as raízes vão buscar água e sais minerais ao solo, que vão levar para a planta. E em cima, nas folhinhas, a planta vai fazer, nas folhas, a fotossíntese. E isso é essencial para o crescimento da planta? Sem fotossíntese, a planta morre. Por isso é que as plantas à sombra, a maior parte delas não se dão. Há umas que têm uma capacidade fotossintética mais elevada e que em situações de sombra toleram muito bem, conseguem muito bem. Há outras que não. Precisam mesmo de solo abundante para... Então, todos estes fatores que tu nos estás a explicar e estas todas as suas dicas devemos ter em consideração. Portanto, há que a conhecer para podar. Temos que conhecer para podar, até para saber quando é que a planta pode ser podada e não pode ser podada. Pronto. É importante ter estes tocado nesse assunto porque existe uma altura certa para se fazer a poda, não é? Exatamente, consoante as plantas. Exatamente, porque nem todas as árvores e todas as plantas pode-se iniciar a tarefa da poda. Exatamente. Por exemplo, e que já lavámos um pouquinho mais à frente, os limoeiros, as laranjeiras, as tangerineiras são para ser podadas depois da frutificação. Elas estão agora a frutificar. Portanto, será para maio, junho. Há outras plantas, as de folha caduca. Quase todas deverão ser podadas agora. Agora. Ou todas. As de folha caduca. Então, com exceção destas que tu referiste, qualquer uma das outras pode ser efetuada à poda a partir de agora, não é? Por esta altura. As de folha caduca, exatamente. E já vamos ver um bocadinho mais detalhada em cada uma porque tem especificações também. Ok. Aqui, as plantas, as relvas, disparate. As árvores e os arbustos formam dois tipos de seiva. A seiva bruta e a seiva elaborada. E qual é a diferença que existe entre elas? A seiva bruta é a seiva que é feita logo a partir das raízes, quando as raízes absorvem a água e os sais minerais e têm que levar esta seiva até todos os pontos da planta, até às folhinhas. E quando esta água e os sais minerais chegam lá acima, à folha, a folha tem a clorofila, que é o que dá o verde à folha, o que nos põe tudo verdinho, assim que chega lá, batem os raios solares com a absorção do dióxido de carbono da atmosfera, que é bom porque nós queremos capturar o dióxido de carbono, faz libertação de oxigênio e forma os açúcares. Ao formar os açúcares, forma a seiva elaborada, que é onde vai levar os nutrientes e os alimentos à planta, a todas as outras partes da planta. E é assim que se formam os raminhos novos e os gomos, que é onde saem os raminhos ou as flores e depois o fruto. Então, dois tipos de seiva, bruta e elaborada. Exatamente. A seiva circula na árvore, como nós temos o sistema circulatório, mais ou menos, vamos pensar, o que está para as árvores é o que está para nós no sistema circulatório. É a semelhança nosso. A semelhança. Embora os vasos lá dentro não sejam iguais, não é da mesma forma. Mas é o que leva os nutrientes à planta toda, é o que faz com que a planta se mantenha saudável. Daí nós temos que ter umas raízes saudáveis, para as raízes terem capacidade de absorver a água e os sais minerais, que de outra forma não chegam lá acima, se não tiverem saudáveis as raízes, não chegam lá acima, para fazer a dita fotossíntese. Às vezes não temos problema nenhum na parte aérea, começamos a ter problemas na parte terrestre, do sol, das raízes, e a planta não se desenvolve e nós não sabemos porquê. Exatamente. Portanto, todas estas observações são muito importantes. Temos também consideração, claro. E então a planta depois começa a fazer o seu desenvolvimento vegetativo, começa a fazer os novos ramos e os raminhos, e aí começa a poda. Portanto, daqui para trás, é importante nós percebermos o que foi dito em relação ao desenvolvimento da planta para podermos fazer o que vem para a frente. Então todo este processo é muito importante considerar antes de iniciarmos a poda. O Filipe, olha, tenho aqui só duas questões relacionadas com o que nós falámos agora, que nos perguntam este mês quais são as árvores que podemos podar. E se o pocegueiro é uma delas? Muito bem, também tenho aqui o pocegueiro para falarmos um bocadinho do pocegueiro. Nós, as árvores de folha caduca, como estava a dizer, podem ser podadas e devem ser podadas agora. No fim, normalmente no fim das geadas. Não é em zonas do país, mais a norte, que temos geadas muito acentuadas, devemos esperar pelo fim das geadas para fazer a poda. A localização geográfica também influencia, não é? É muito importante. Se for numa zona mais a sul, Algarve ou Alentejo, mais litoral, em que as geadas são muito fugazes, é raro a ver. Sim, é um ambiente mais seco. Mais temperado, aí pode-se fazer a poda de inverno assim que as folhas caem e a planta entra no seu período de repouso, que é dito o período vegetativo, o período em que a planta está em dormência, não está em atividade. Portanto, não está a elaborar estas cheivas e todo este mecanismo de crescimento da planta. Porque se nós pensarmos, que é curioso, as árvores vão alargando à medida que crescem. Elas vão alargando e a base, e lá em cima, no tronco principal, ou nos raminhos, tem um diâmetro muito diferente. E porquê? Porque todos os anos, estes vasos, onde levam as cheivas, vão crescendo, vão aumentando. E por isso é que temos a parte cónica da árvore embaixo, não é? Que cresce e a árvore é mais larga embaixo e mais estreita em cima. E são coisas tão simples quanto estas. Tem aquele aspecto uniforme, não é? É, e que nós às vezes olhamos para uma árvore e não percebemos porquê que é mais larga embaixo. Porque é de uma forma e não é de outra. Exatamente. E isso depois é importante para nós irmos percebendo até os raminhos mais tenrinhos para podarmos. e então para podar temos que usar ferramentas. Sim. Não é? O material é que nós temos nas laçadoras temos uma gama vasta, não é? Temos aqui há um exemplo disso. E é muito importante e é importante usarmos as tesouras porque estas tesouras cortam ramos mais fininhos e estas embalagens estão muito... Pronto, é precisamente isso que eu ia te pedir, Filipe. Já que pegaste na tesoura que explicasses a informação que as nossas embalagens têm porque ajuda bastante na decisão da compra. Muito úteis. Muito úteis. Porque uma pessoa mesmo que esteja com alguma indecisão o que comprar numa loja facilita a escolha. muito porque diz o diâmetro... Por exemplo, essa que tu tens aí. É, vai até 18 milímetros 1,8 centímetros, não é? Para podas daqueles raminhos mais tenrinhos mais pequeninos que é bom porque a planta não estamos a esgotar a planta não estamos a tirar muitos nutrientes à planta ela está a produzi-los porque precisa deles, não é? E nós, a poda estamos sempre a retirar nutrientes estamos sempre a tirar energia à planta por isso é que a poda deve ser feita também nos raminhos mais tenrinhos. e esta é para fazer uma poda em seco por isso é que está aqui o castanho esta é para fazer uma poda em verde quando a planta não está em dormência Daí a diferença de cores também ajuda na decisão Ajuda bastante São de leitura muito simples é muito fácil e eu também tenho a certeza que aqui qualquer um dos dos colegas poderá ajudar e exemplificar e explicar quais as melhores tesouras ou serrotes de poda consoante as situações de cada um Tu já utilizaste e recomendas, não é? Eu já usei recomendo adoro este acho que é fantástico até porque são para tronquinhos um bocadinho mais mais grossinhos mas a 8 centímetros não é nada muito grosso e tem um agarra-se bem é muito fácil de utilizar e este este material tu aconselhas a utilizar na porta e nós estas tesouras mais pequeninas devemos usar realmente para para plantas ou para galhos pequeninos até 2, 3 centímetros e depois as outras maiores há umas até que penso que têm aí Rui certo? Sim, com o cabo extensível com o cabo extensível que já são para ramos um bocadinho mais maiores cerca de 5, 6 centímetros e aí já usamos as duas mãos para ajudar a podar estas fazem-se só com uma mão as outras do cabo extensível as outras do cabo extensível já é com as duas mãos tem-se o gripe o agarrar muito mais fácil muito mais facilidade Perguntam como podar um limoé que dá fruta durante todo o ano se a poda é feita após a frutificação é após a frutificação e aí por isso é que é feita uma poda mais em maio, junho que é quando começa a produzir menos claro que se houver algum ramo ainda muito carregado nós não devemos tirar ou podar esse ramo essa zona da árvore nessa altura esperamos um pouco mais podemos fazer uma poda parcelar não tem que ser uma poda toda num dia podemos passado um mês ou 15 dias retomar a poda até para a planta não sentir muito porque a planta está em verde e está a produzir seiva e nós não estamos a tirar muito por isso é que é extremamente importante ir fazendo umas podas com os raminhos pequeninos para não sacrificarmos realmente a energia da planta principalmente quando são estas podas em verde mas sim os limoeiros não é nesta altura nem as lanageiras é realmente um pouquinho mais à frente eu tenho aqui mais duas questões relacionadas com o limoeiro que é um limão que foi plantado em outubro é pequeno ainda só tem um limão se era necessário já fazer a poda não ainda é muito cedo normalmente este tipo de árvores fortíferas nós esperamos que elas cresçam até um metro um metro e meio para iniciar as podas a não ser que sejam as podas de formação em que tiramos os ramos ladrões e ramos mal formados que estejam pendentes para baixo ou que estejam que estejam a dificultar o crescimento aéreo que estejam a competir era a palavra que me estava a faltar temos que ter em consideração com o ápice principal com a flecha principal da planta com a ponta se tivermos dois ramos a crescer mais ou menos a par e passo nós devemos cortar um deles para dar o crescimento vertical a um deles para que a formação da árvore seja mais equilibrada não é? Olha, mais uma questão relacionada também com o limoeiro já tem o limoeiro tanto há cinco anos mas nunca deram frutos como posso fazer a poda para que possa florir? Pois se ele nunca deu fruto a algo que se passa e pode não ter nada a ver com podas pode ser precisamente a história que eu estava a falar das raízes sim, do solo por isso é que é importante olharmos e percebermos o que é que se passa já está, todo o processo que eu falaste anteriormente neste caso deve-se ter em consideração não é? Vou dizer um palavrão a fitossanidade da planta portanto fito de planta a sanidade de saúde da planta não é só em relação à poda não é a poda que nos resolve as situações é muito importante nós vermos o que é que se passa à volta pode também estar a faltar algum nutriente e a planta não estar a conseguir produzir pela fotossíntese ou porque está com muita sombra ou porque tem folhas a mais está com uma folhagem muito velmosa é precisamente a próxima questão é relacionada com o que tu estás a dizer agora que é um limão que está muito grande e sem necessário uma poda para estimular a floração é muito importante é importante porque se tivermos uma árvore muito folhosa com muitas folhas ela vai estar é porque está a produzir muitas folhas entremente dos frutos e aí nós devemos podar está a tirar muita energia para fazer folha em vez de dar fruto e flor ou flor primeiro e fruto a seguir e aí sim devemos podar para limpar um pouco uma regra base muito importante nas podas quando há essa folhagem muito densa e nas oliveiras também é os pássaros têm que conseguir passar lá dentro se um pássaro conseguir passar lá dentro nós estamos a limpar a acelerar a árvore e isso é importante já sabemos que está equilibrado não é estarmos atentos se o pássaro conseguir um pardal estou a falar de uma águia um pássaro pequeno claro que sim mas é muito é importante termos essa noção essa escala até para os próprios pássaros poderem fazer os ninhos e nidificar e nós sabemos que em Portugal e muito bem nós temos aves e os ninhos estão protegidos e a ave fauna em Portugal está protegida e nós devemos respeitar também essa questão em zonas onde nós temos árvores com muitos ninhos é proibido podar portanto nós não podamos os ninhos não tiramos os ninhos e para que os pássaros consigam reproduzir-se claro e correr tudo muito bem olha e as nuspreiras as nuspreiras perguntam nesta altura estão com fruto exatamente no fim da frutificação nós vamos comer o fruto mais para o verão não é portanto é um fruto de verão se nós pensarmos e é uma regrazinha base é sempre depois da frutificação ok então essa é uma regra que é simples e que devemos é muito simples se ela está em floração ou com fruto já mesmo que pequeno nós não mexemos a não ser que seja alguma limpeza de um ramo que está muito torto mas esses também não estão só em caso de necessidade é que eu vim a fazer exatamente só em caso de grande necessidade quando pudamos antes de pudar nós temos que desinfetar as lâminas quando estamos com as nossas tesouras ou com os charrotes o que seja que esteja a cortar nós temos que desinfetar as lâminas essa é uma dica importante antes de cortar e quando passamos de uma árvore para outra é muito importante porque se houver algum fungo um parasita um nemato o que for pode ir infectar a outra árvore e as árvores as plantas também têm doenças se nós evitamos que ele se instale na árvore é como as injeções nós não damos injeções com a mesma agulha é a mesma coisa portanto nós temos que desinfetar como é que podemos desinfetar há alguns produtos para desinfetar mas de uma forma muito simples uma parte de lexívia com 5 partes de água mergulhamos num balde e está desinfetado não existe produtos específicos para fazer não existem muitas coisas no mercado o que existe no mercado que já vamos falar a seguir que é muito importante são os ditos cicatrizantes as árvores não cicatrizam as árvores não cicatrizam elas compartimentam nós vulgarmente dizemos que cicatrizou isto é uma pasta isto é uma pasta que se põe quando cortamos os nossos tronquinhos para que não entrem fungos e não entre água isto é muito importante para a planta ficar e existem diversos tipos de pasta? existem diversos tipos de pasta esta pasta é uma pasta com cobre portanto o cobre já é um produto que ajuda a cicatrizar ajuda lá está não cicatriza mas ajuda a proteger a planta e é um fungicida natural e vai impedir que cresçam fungos que desenvolvam fungos naquela zona e é muito importante então nós ao adquirirmos uma pasta cicatrizante já temos todos esses ingredientes na mesma embalagem ou seja nós ao adquirirmos uma tesoura temos que adquirir um cicatrizante porque se vamos pudar temos que cicatrizar é muito importante e são coisinhas muito pequeninas que as pessoas ah não é preciso ah nunca fiz até o dia até o dia em que a planta fica toda doente e não se sabe muito bem porquê e afinal foi só porque uma coisinha tão simples não foi usada sim podemos evitar claro pode-se evitar é muito simples tenho aqui uma questão tenho um jasmin que gostava de começar a dar como árvore e não arbusto quando é que deve iniciar a poda? o jasmin o jasmin é uma planta trepadora ela trepa e nesta altura do ano ela está um bocadinho mais mais em dormência está um bocadinho mais parada mas o jasmin é uma planta muito ramifica muito é muito abundante e qual é a altura do ano que ela vai ramificar? ela ramifica com o calor ok dá flor sempre que esteja em flor podemos cortar alguns raminhos porque ela floresce muito mas como não é uma árvore é uma planta herbácea herbestiva que quer fazer herbestiva não é? é uma plantinha que nós podemos cortar porque ela é muito generosa e produz muita coisa mas mais do que cortar se quer guiá-la para fazer para ter um bocadinho mais de suporte a melhor forma é guiar com estacas e a tala fazer algumas agarrar alguns daqueles raminhos para que ela cresça e depois sim começar a cortar alguns de baixo para guiar a planta para a forma que quiser não é? portanto nós em termos de corte agora como é que fazemos o corte? o corte muitas vezes é mal feito muitas vezes é bem feito e graças a Deus o corte deve ser feito em ângulo estes cortes que estão aqui estão todos mal feitos isto foi um tronco que eu apanhei ali que é de lenha não é não é de poda portanto isto é para queimar mas é para exemplificar todos os cortes em que os tocos estejam desta forma estão errados é muito importante nós termos a pensarmos a olharmos novamente a observarmos como é que cortamos primeiro o ângulo há de ser a 45 graus da parte que nós cortamos e estes 45 graus servem-nos para quê? para que se chover se regarmos e for uma rega que venha mais para cima para o ar a água escorra a água escorra e mesmo alguma seiva que a planta possa estar a deitar que escorra e não fique a parte molhada por causa dos fungos os tais fungos sim outra coisa que é importante nós quando estamos a olhar para este este aqui vê-se melhor quando estamos a olhar para o ramo que vamos cortar nós devemos observar que há aqui assim uma barriguinha e esta barriga é a zona onde a planta vai crescer com a casca e vai tapar esta barriga este colar não pode ser cortado porque a planta depois perde a capacidade de fechar e de se proteger a si própria devemos cortar perto desta desta crista mas de forma a não a estragar com o ângulo de 45 graus mas podemos fazer o corte fazemos o corte sem magoar esta saliência no fundo de forma que a casca este tronco está sem casca era de um pinheiro a casca cresça para dentro e vai fechar se nós deixarmos estes tocos muito saídos para fora a planta nunca vai conseguir fechar bem isto vai apodrecer e são portas de entrada para fungos outra coisa que tem isto também não deve acontecer o corte tem que ser feito limpo porque são portas de entrada também para fungos quando temos troncos assim mais maiores mais rebustos que nós temos que tirar porque está doente porque há uma situação qualquer que está a bater numa zona de passagem e pode ferir os olhos de alguém mas a árvore já cresceu não nos apercebemos disso antes nós devemos cortar de baixo para cima também para não fazer isto se nós fizermos o corte de baixo para cima inclinado de baixo para cima o corte vai ser muito mais limpo e atenção láminas sempre sempre bem afiadas não é muito importante afiar as láminas tinha aqui uma questão relacionada com as laranjeiras quando é que se pode cuidar até te referem que é nos meses com R é verdade maio não tem R e pode ser em maio é maio exatamente podemos cortar em maio normalmente porque nada disto das plantas é fixo isto são seres vivos nós temos que ver quando é que a planta está com o seu período com menos frutificação com menos frutos e é nessa altura e antes de fazer flor e é nessa altura que nós cortamos para que a planta nos consiga produzir ao longo deste tempo porque a planta é um caso diferente é e consoante a zona do país em que estamos até pode ser Abril que tem um R não é? exatamente pode ser Abril se a planta nessa altura já estiver produzida e estiver a parar porque há laranjeiras e limoeiros e tangerineiras e mandarinas todos estes citrinos que têm variedades muito diferentes é tudo a mesma dentro dos limoeiros há várias espécies dentro das laranjeiras há várias espécies e com elas há moreiras as amoras para o nosso bicho da seda há moreira poda-se pouco não é preciso podar muito há moreira porque é uma planta que nos está sempre a dar folha e normalmente poda-se em meio urbano as câmaras podam por causa das copas nos passeios mas há moreira praticamente não precisa de ser podada vai se desenvolvendo muito bem uma coisa que é importante quando nós temos dois troncos em V quando nós temos um tronco para aqui temos outro para ali e começa no meio a fazer uma ruga que nós olhamos para ali e achamos que aquilo vai partir porque pode partir como é que devemos cortar? devemos fazer um ângulo de 90 graus entre a ruga e o ramo que vamos partir cortar e fazer então a remoção desse tronco pode ser pelo peso também desse ramo que esteja a fazer a ruga e às vezes não é preciso sacrificar o tronco inteiro vamos à ponta e cortamos um bocado mas é só uma parte do tronco acima de um olho de rebentação acima de um nó de um gomo de rebentação que parece uns olhinhos não é? pequeninos e é acima disso que devemos cortar nós quando podamos devemos podar sempre nos olhinhos para fora acima do olhinho para fora olho, gomo ou rebentozinho é tudo mais ou menos a mesma coisa é para nós percebermos onde é que vai a planta crescer um novo ramo ou um novo fruto ou uma nova flor olha aqui uma questão relacionada com o limoeiro dizem que os limões estão pequenos e já estão a cair o que é que se deve fazer? pode não ter nada a ver com a poda pode ser também porque está com fruto demais se tiver uma árvore com muito, muito fruto seja um limoeiro uma macieira uma meixeira pode estar demasiado carregado e o fruto não desenvolve tanto porque lá está a fotossíntese que nos vai fazer a tal ceiva elaborada os açúcares não são suficientes para aqueles frutos todos ou tiramos alguns e até isso pode ser feito também na parte de floração ou tiramos alguns ou então vamos ter frutos mais pequeninos exatamente exatamente outra coisa que é importante principalmente nos ramos velhos quando estamos a fazer limpeza nas podas de limpeza nós quando observamos que abaixo de um tronco começa a fazer uma concavidade chama-se fossa basal quando se faz assim aqui uma cova um buraco por baixo significa que já não estão a chegar nutrientes suficientes à planta aquele ramo até pode estar verdinho naquela altura até pode estar com um ar saudável mas vai morrer por isso esses ramos são de tirar o mais cedo possível para não deixar os ramos engrossar e é este tipo de observação que nos ajuda também a que não façamos as podas muito tardias em termos de longevidade da planta não em termos de estação do ano mas em termos de longevidade da planta quanto mais cedo nós nos apercebermos que há estas situações melhor deixa-me só fazer aqui uma chamada de atenção para quem nos está a ver estamos a colocar muitas questões e nós não queremos deixar de dar resposta a todas elas quando terminamos o nosso workshop todas seguramente terão uma resposta da nossa parte mas continua por favor estava eu a dizer então penso que da fossa basal estava aqui a dizer que devemos tirar o mais retirar esse tronco o mais cedo possível e estas observações são essenciais para as plantas estarem saudáveis outra coisa que eu ainda não falei e que é muito importante é nós tirarmos os ramos ladrões o que é que são os ramos ladrões ou os ramos basais também são aqueles ramos que vêm cá de baixo das raízes ou muito perto das raízes começam a crescer e quando temos já que estão a fazer tantas perguntas sobre os citrinos quando temos as laranjeiras e os limoeiros e até as ameixeiras uma série de plantas normalmente são feitas a planta com a variedade que nós queremos a mais nutritiva ou mais saborosa ou mais tolerante a determinados insetos é a planta com a variedade boa que é enxertada numa variedade mais rústica que se adapta muito bem ao nosso clima mas é uma variedade pode não ser doce pode ter picos é uma variedade que não está trabalhada mas é muito rústica e normalmente fazem-se esses enxertos e nós temos que ter muito cuidado porque às vezes o porte enxerto que é um bocadinho de baixo o suporte começa a ganhar força em relação à outra parte que é a que nós queremos ou enxerto propriamente dito da planta que vai crescer vai até se pode sobrepor e nós enganarmos-nos e cortarmos a boa e deixarmos crescer a má daí o nome do ladrão e depois nós dizermos que temos umas laranjas que afinal são muito azedas e tinham-nos dito que a variedade era muito doce o problema pode ser nos ramos que vêm cá debaixo dos ramos ladrões ou da variedade que não é a que nós escolhemos que é do porte enxerto isso é uma questão interessante que nós devemos ter realmente cuidado e ver o que é que está a crescer nós aqui então nas podas temos que ter atenção se temos uma árvore baseada vigorosa ou se temos porque nos vai tirar frutos ou se temos frutificação a mais que estamos a tirar vigor à própria planta e essa árvore pode não durar muitos anos por isso é que muitas vezes em produção aquela produção intensiva mas que é que nos chega aos supermercados e nós temos comida todos os dias graças a Deus que os agricultores fazem e fazem porque é um negócio e porque têm que produzir para pagar ordenados e etc aquelas árvores duram 4, 5, 6, 7 anos ao fim de 7 anos estão a ser mudadas por árvores novas para que a produção seja maior e aí é uma poda diferente é uma poda de produção não é igual à poda que nós vamos usar cá em casa porque nós queremos que a árvore nos dure muitos anos temos que fazer as limpezas ramos que estejam cruzados devem ser sempre tirados ramos que estão orientados para baixo devem ser tirados devemos fazer o tal aclaramento da copa para que os pássaros consigam circular e não tenhamos o tal verde mais exatamente e é extremamente importante surgiu aqui uma questão sobre as videiras videira não é árvore não é o tema de hoje mas vamos ver é como devem tratar está com a bandadas e como devem tratar tem alguma indicação tem não muita podemos falar depois a seguir e dar algumas indicações até porque não é o tema de hoje mas no fim da colheita da uva não é setembro outubro novembro da vindima nós devemos tirar também aquelas hastes muito grandes são ramos no fundo que nos estão a tirar energia que não são produtivos quando nós olhamos para uma videira em casa e percebemos que tem hastes muito compridas que nem sequer têm outros raminhos essas hastes são logo para tirar é interessante a videira o tronco deve ser embaixo deve estar o grossinho à volta não deve ter infestantes porque competem muito com a videira o limpar embaixo o sol com as outras plantas também mas com as videiras as infestantes competem muito pelos nutrientes do solo e devemos limpar mas eu vou estar atenta e a seguir entrarei em contacto e darei uma ajuda mais específica portanto as macieiras as pereiras as cerejeiras só fazem frutificação ou só florescem no ramo do segundo ano para a frente portanto os ramos do segundo ano para a frente todos os anos a planta vai crescendo mais um bocadinho e nós chamamos a madeira do ano anterior e a madeira do ano e por aí fora não é? porque os raminhos nós conseguimos observar bem nas árvores se os ramos são mais castanhos e depois os outros mais fininhos e até o diâmetro do próprio ramo nós conseguimos perceber se é o ramo do ano aqueles mais verdinhos que nós vimos que são os raminhos novos se é o raminho anterior dá para perceber? aqui não dá para perceber tanto porque é tudo aqui dá aqui dá este é um raminho do ano este é o do ano anterior sim aí vê-se claramente aqui vê-se bem mas isto é muito importante nós percebermos que quando estamos a pudar as macieiras as pereiras as cerejeiras despontamos um pouco o ramo novo mas se formos cortar o do ramo antigo aquele ramo não nos dá flor não nos vai dar fruto não nos dá maçã se por outro lado estiver a dar maçãs demais nós podemos cortar um pouquinho mais mas é assim que nós vamos controlando nas macieiras nas pereiras nas cerejeiras ok de forma a não prejudicar nem todas as plantas fruto ficam no ramo do ano que é produzido no ano tem que passar um inverno tem que ser em ramos hibernantes o mesmo acontece com as hortenses e não é uma árvore de fruto as hortenses por exemplo só florescem no gomo formado ou no olhinho formado no ano anterior portanto quando nós fazemos as podas temos que ter atenção como é que a planta se vai comportar a romanzeira nós fazemos uma poda no inverno ela é de folha caduca também só nos dá romãs nos ramos de 2, 3 anos por isso é que muitas destas árvores de fruto se nós pensarmos quando as plantamos lá em casa nos dizem ah só dá fruto ao fim de 3 anos as tangerineiras também estava aqui uma questão relacionada com uma tangerineira a tangerineira dá mais cedo dá um bocadinho mais cedo mas sim como é que poderiam fazer sem prejudicar porque já ocupa muito espaço ocupa muito espaço é preferível fazer se for possível fazer faseado em 2 ou 3 anos se for possível ir reduzindo a copa se for uma árvore já muito grande porque vai sacrificar muita planta vai sofrer normalmente são plantas rústicas nós temos um clima fantástico em Portugal e as plantas são generosas e ajudam mas às vezes as plantas também sofrem e nós ao longo dos anos eu pelo menos e algumas pessoas que eu conheço criamos carinho às plantas nós gostamos das nossas plantas a emoção com as plantas eu tenho muita e depois custa-me imenso ver uma planta que está a definhar que está a morrer que é a minha planta que foi plantada no aniversário do meu pai exatamente e isso é importante o melhor realmente é tentar fazer de uma forma faseada quando são árvores já realmente exemplares muito grandes se tiver que ser feito eu não sou fundamentalista com a poda há pessoas que dizem podar nem pensar há outros que dizem poda-se tudo não é bem assim o podar é para equilibrar é para dar à planta uma ajuda é uma técnica e também faz com que cresça de uma forma ordenada cresce de uma forma ordenada muito mais equilibrada por vezes por causa dos tais fatores que nós temos todos à volta das sombras dos calores dos frios dos aros condicionados que vêm para cima os corredores de vento e nós damos-lhe ali uma ajudinha também e isso é extremamente importante as podas para essas situações ora mais o que é que eu tinha aqui mais estou aqui a dar um olhinho só para terminares que falaste Rui logo no início assim o outro palavrão que é a tupiária muitas pessoas não sabem ou melhor se calhar até sabem mas não sabem que tem esse palavrão como tu dizeste exatamente a tupiária é uma técnica muito antiga existe há muitos anos nos palacetes antigos usava-se muito no bucho a tupiária é a arte de dar formas geométricas ou outro tipo de formas aos arbustos de forma a embelezar o espaço de uma outra forma embelezar de forma de outra forma esta é uma arte porque tem uma técnica para se fazer tem uma técnica exatamente outra técnica muito específica na poda muito interessante são os bonsais e aí o bonsai não é para qualquer um os bonsais tem tem que se perceber realmente quais é que são os raminhos que estão a despontar quais é que têm mais energia para a planta para se reproduzir em termos de frutas também porque há todo o tipo de árvores existe uma poda específica então para os bonsais não todas as plantas podem ser podadas em bonsai em tamanho bonsai um pinheiro uma laranjeira todas as são técnicas muito específicas com muito cuidado que não é qualquer um são as minuciosas muito minuciosas mesmo estas coisas que temos estado a falar hoje das podas nós podemos atrever e fazer a poda sabemos que temos que limpar os ramos feios os ramos doentes mas às vezes em situações mais complicadas pode-se chamar um técnico pode dar uma ajuda um agrónomo ou uma empresa de jardinagem que tenha bastantes conhecimentos na área e para dar uma ajuda nas nossas plantinhas é uma figueira que nunca foi podada crescendo a horizontal pode cortar os ramos de baixo pode desde que não sejam muito grossos se forem muito grossos sempre e é cortar sempre depois da frutificação sempre e por senão ela vai babar muito vai perder muito muito líquido muita saiva mas sim pode-se cortar as são plantas que toleram muito muito corte são plantas mais há uma questão não sei se há mais alguma se há mais alguma questão que nós ficamos com muitas questões mas como disse vamos dar resposta a todas elas obrigada Filipe pela tua pela tua presença aqui no nosso workshop acontece e esperamos que tenha gostado estamos de volta na próxima semana voltamos ao nosso horário antigo o horário das 15 horas e na próxima semana temos um workshop especial dia dos namorados uma vez que é a véspera de São Valentim vamos dar dicas e sugestões de presentes para açúcar a metade um projeto com colas fiquem atentos já sabem que podem ver o nosso workshop ou rever na nossa página do Facebook e o mesmo ficará mais tarde disponível no nosso site em www.romerlan.pt obrigado pela vossa presença mantenham-se em segurança e um bom fim de semana e um bom fim de semana Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto